Põe na tela aí, ô Claudinho Gigante! Uma cena impressionante. O frentista está apoiado neste caminhão. Parece conversar de forma tranquila com o motorista, mas de amistoso ali não tem nada. O caminhoneiro tinha acabado de abastecer e o objetivo era fugir sem pagar. Depois de poucos minutos, a arrancada do veículo. A vítima fica pendurada e elevada. Não dá pra ver na imagem. Quando ele cai, o Daíro Loureiro morreu. Aos 66 anos, o frentista foi defender o local em que trabalhava, ao não deixar o agora assassino escapar sem pagar o combustível. Na sequência da imagem, mostra ainda uma mulher correndo, com aspecto de desespero do que acabou de presenciar. Datena, o crime aconteceu bem aqui neste posto de combustíveis na Zona Leste de São Paulo. O assassino está foragido. Pra você ter uma ideia da gravidade, Datena, o senhor Odair foi arrastado aqui no posto até praticamente o final da rua. cerca de 200 a 300 metros. Fiquei muito triste, chocado, né? Era muito de um amigão, uma pessoa legal, né? Este outro amigo de Odair afirma que o assassino chegou a vir a este local um dia antes. Tentou sair sem pagar, mas foi impedido. Ele veio passar o cartão, aí mandaram ele lá na conveniência pra passar o cartão, o cartão não passou. Ele foi autorizado a fazer o abastecimento. Não, não foi autorizado. Ele relatou que o motorista criminoso tinha que pagar 100 reais. O seu Odair não deixou e foi arrastado até a morte. Tentou pra pegar o cara, pro cara pagar os 100 reais, né? O cara abasteceu. Por causa de 100 reais ele morreu? É, por causa de 100 reais. Na imagem da câmera de segurança, mostra ainda que depois do seu Odair ser arrastado, o caminhão passa em alta velocidade pelo posto. A rua é sem saída e foi obrigado a fazer o retorno. Os policiais voltaram ao local nesta sexta-feira pra conseguir mais imagens das câmeras de segurança, com o objetivo de identificar o assassino. O caso foi requalificado, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso não é triste, porque um colega nosso trabalha há muito tempo, ele era gente boa, ontem eu dei um abraço nele, eu tinha dado um abraço nele, um aperto de mão, parece que estava uma despedida, assim.